Passando... Estresse... Olá pessoal, eu sou o Voldo. Bem-vindo ao meu canal. O jogo de hoje é o Assassin's Creed Black Flag para Playstation 4. Estou tentando aí derrotar o último navio lendário, o Ladama Negra. E já vou logo avisando que está difícil. Está difícil, essa é a minha quinta vez. Geralmente eu chego bem perto de destruir o navio, mas se ele sempre dá um jeito de destruir o meu, ele me deixa puto, tá? E isso acaba gerando um vídeo com uma linguagem aí de baixo palé. Como por exemplo, olha o sangue que esse filho da puta tirou num golpe só. Caralho! Ok. Ok. Então vou tentar grudar no cu desse viado. para ver se eu consigo ter uma chance. Porque olha só, além de tudo, está vendo que marotagem? Bacanice. Que genial. Isso. Pois é. Olha só. O viado. Corno do caralho. Ele tem uma coraça muito bonita. pede. A gente vai fazer dano nele. Pois é. E não dá para dar ré, né? O compensador consegue dar ré. O compensador consegue. O compensador consegue. Que é bem legal. Que é bem legal. É bem legal. Bem legal. Sabe? É muito bobo isso. A sua ideia, sabe? Muito boa. Muito boa. Eu tenho que concordar que uma fumaça para você não ver nada é bom para caralho, porra. Ó. Filha da puta. Que merda é essa dessa porra? Dessa fumaça. Essa fumaça. De corno. E não dá para tirar essa porra. Né? Por quê? Porque eu estou nessa merda de Play 4. No PC você tira fumaça, você tira textura, você tira o diabo a 4. Mas aqui não. Aqui não, caralho. Quer ver? Eu vou até tentar ver se dá para tirar essa porra dessa fumaça. Vídeo. Não tem. Não tem tirar fumaça. Tem sangue. Por que eu vou tirar sangue de um jogo, caralho? HUD. Não. Também não. Isso não tem nada a ver. Control. Vídeo. Pois é. Não dá para tirar essa fumaça. Que a Ubisoft achou que era genial. Olha só como nós somos bons. A gente tem uma fumaça super raliça. Que tampa a sua visão e faz com que você não veja nada. Não é isso que vocês queriam? Uma fumaça que tampa a porra da sua visão. Bora lá. Bora lá que daqui a pouco eu vou virar meme de internet. Vou virar o gordinho, nervoso, alemão. Haha. Que bom. Porra. Não. Porra. Come meu cu também, cara. Come meu cu também, cara. Porra. Come meu cu também, filha da puta. Isso. 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 Isso, Giovanna. Aí ele pá. Dá uma molezinha agora. Pra chegar atrás dele aqui no cinema. Não. Agora vai. Agora vai. Isso. Olha só que genial. Olha só fumaça em irmão. Isso, fica de lado pro navio. Vai ajudar. Vai ajudar você a ficar de lado pra ele. Não vai ser bom pra caralha pra você. Ainda bem que o cara gastou os tiros dele pra lá. Porra, essa pegou uma enchenta, pegou chapada. Opa, que é isso? Sabe o que é isso? Você tá vendo? Bom, pois é, que bom que você tá vendo, porque eu não tô vendo nada. Apenas uma porra de um monte de fumaça. Realista, 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 realista é a minha rola do seu cú, mano. Esse realista vai trabalhar, velho. Fale! 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 Fale o arco da rua! Fale o arco da rua! Não era pra ele conseguir acertar um monte de fumaça tão perto, assim. Calma, calma no cu. Calma no cu, literalmente. Bom, quem sabe, né? Eu vou dar mais uma batida aqui. Aê, molecão. Aê, molecão. Não, não, molecão. Não, molecão. Não, aê, molecão. Fale o arco da rua! Fale o arco da rua! Cê tá de brincadeira comigo, né, parça? Não pode ser. Não pode ser. Eu... Ai, meu cú arrombado. Acabou o café. Não tem nem café. O que foi isso? O que foi isso? O jogo é tão ladrão que até quando eu ganho eu perco. Porra, cês viram, mano? Eu só peguei todos os bagulho lá. O que é isso? Bom, agora desviar, né? Desviar. Ou levar todos de uma vez só, né? Porque, por que não? É, vamos começar bem. Vamos começar genial. Os morterinhos monstros de novo. Não dá pra desviar. Não tem nem onde vai cair o mortero. Geralmente indica, né? Porque o jogo geralmente é razoavelmente justo. Mas não quando a gente tá inventando esse cara. É fumacinha de lei pra atrapalhar minha vida. Porque enxergar, enxergar o que tá acontecendo é luxo. É o cara ainda me rama da Kram. De novo. Eu não consegui ver porra nenhuma o que tá acontecendo. Porque ainda tem uns trovões, né? Bora, bora com os trovões. Bora colocar, assim, uma fumaça, né? Porra, você quer ver o barco? Você quer ver o barco? Não, não. Pra quê, cara? Usa o seu sentido. Usa o coração das cartas. Ver o barco é... É luxo, é luxo. Bom. Vou grudar aqui na bundinha dele. E vou sapecar cheiro. Porque... Eu não sei o nome disso em português, mas é Ram. Em inglês. Então você bate aqui o meu negócio aqui, ó. Uma causada no rabo do lado, ó. Tá vendo? Boa. E até a próxima. E aí, assim vai. E assim vai. Só cutucando o rabo dele. Aí, só cutucando o rabo. Só cutucando o rabo do bicho. E aí, já era. Aí, tudo que fudeu. Aí, a memudou o fucking king. Drop the fucking mind. E aí, já era a memudou o rabo. E foi isso aí, galera. O último. Porra. O que? O que? O que? O que? Ok. Oh, bacana. Pô, legal essa habilidade. Sabe quando será boa essa habilidade? Antes de eu ganhar da porra do navio Aham Vou usar isso pra ganhar De escuna Pra destruir o naviozinho nível 2 Que eu passo por cima Atropelo Ah, que bonitinho Tem um Um charge run aqui, ó Que legal, olha só E ó, olha o twist ali E é isso aí pessoal, gostou Se inscreve no canal Favorita o vídeo Dá aquele like pra dar aquela força pro meu trabalho Compartilha com os amigos E se quiser assistir os vídeos que eu fiz Só clicar aí no link que está Aparecendo na tela